Amigos ligados no sexto round está no ar, edição de número 377 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebilo como sempre abrindo alas e nessa semana vamos revisar o UFC 288 do último fim de semana que rolou em Nova Jersey. Não temos um novo campeão dos pesos galos, Durinho se deu mal contra Belal, Belal venceu o duelo da quinta série entre a Jéssica Batista, aliás que zica que estava para o Brasil esse ano, foi só André virar o narrador principal que o Brasil só perde, o nosso Pacheco Dazá. Para debater isso temos o time caseiro completo, claro, começando por ele, o nosso Sheik, a cobra do deserto, Lucas Carrano, o nosso magnata do Bahrein, como vai querido? Fala Renato, amigos do sexto round, pô, bem demais nessa semana, tirando a zica realmente, eu estava, antes do podcast começar, eu estava conversando com o André aqui, falando com ele que eu consegui uma forma aí 100% legal de assistir os eventos com ele, porque pô, eu estou aqui para prestigiar os amigos, né, vamos ser honestos, acima de tudo. E aí eu estou acompanhando os eventos com ele, estava, tenho visto, né, todos os cards. Você assiste os vídeos do sexto round, ô Carrano? Não, né? Então, eu falei os amigos, né, e aí por isso que... Você não está nesse hall, ah não. Pô, calma aí. Entendi, entendi. É, assim, mas tem que ter, é porque é o seguinte, é porque o Renato, sabe aquela placa da Disney, que tem que ter altura mínima? A questão é essa, mas o dia que o Renato vai com o sapato lá, Luiz 15, aí eu assisto sim, porque ele passa da altura mínima. Olha, tem dois minutos de podcast, já fui humilhado de todas as formas, né, vamos falar de coisa boa, Carrano? Pô, vocês me humilharam por 10 minutos no último episódio, porque eu não pude participar. Mereceu, mereceu porque não estava aqui, e eu fico aqui puxando o seu saco, falando que, pô, faço das tripas coração para assistir você, sendo que você dá azar, está claro, está nítido, todo mundo está vendo isso, sabe? E aí agora, pô, vai marcar no relógio quanto tempo a gente vai humilhar o Renato também? É, o Carrano está... Você vê que o meu saco é o saco daquele herói do Quarteto Fantástico lá, né, Elástico, né? Eu estou em São Paulo, o cara está no Bahrein, puxa meu saco daqui até lá, né? É, o Carrano também está botando as asinhas de fora, mas, meu querido André, um grande abraço para você. Como vai essa zica do esquadrão brasileiro? Está indo para o saco, o esquadrão brasileiro falando em saco, né? E, por favor, xingue o Carrano. Pois é, então, o que eu acho engraçado é que é o seguinte, na semana atrás, que os brasileiros todos venceram, o Pezão, o Caio Borralho e o Rodolfo, vocês não vieram aqui falar, caraca, tu é um pé quente danado, né, cara? Pô, tu é, pô, show de bola. Dá manchete? É só quando dá ruim, né? É, ó, não dá manchete, André, pô. Não dá, né? O povo quer ver sangue, o povo quer torcer o jornal e sair sangue, André. Pois é, pois é. Mas vamos nessa, né? Vamos tocar o barco do nosso podcast. Um abraço aí para essa galera boa de luta que está com a gente. E você pediu para xingar o Carrano, né? Carrano, chupa. E é isso. E é isso. Aliás, 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 eu levantei a bola do Carrano quando o Alice Queirov entrou, falei, o Alice Queirov que veio do Brave, venceu o Timaev por lá. E, aliás, vou mandar um abraço para o meu amigo Lucas Carrano, executivo do Brave, que está no Bahrein. Eu só dou moral para esse cara aí, está vendo aí, ó? Só errou no venceu o Timaev, né? Não, perdeu para o Timaev. Eu vou dizer o seguinte, aí eu vou ser obrigado a confessar, porque, obviamente, eu assisti a luta depois, vi tudo, mas eu só consigo assistir a transmissão do Fight Pass Brasil ao vivo, por conta do método que eu estou utilizando aí, certo? E aí eu só consigo assistir ao vivo. E essa luta eu não consegui assistir ao vivo, porque foi de madrugada aqui, então eu tive esse problema, mas eu confio em você, agradeço pelo abraço, mas vai ficar dessa forma. Entendi. Já entendi por que você só consegue assistir ao vivo. É, infelizmente tem isso. Agora, eu vou inventar a palavra aqui, a gara. Falando do Icran Alisquerov, o Renato, o pessoal estava meio desconfiado, né? Eu vi na live a gente comentando sobre o favoritismo dele contra o Phil Hollis, vi muita gente desconfiada. Eu digo o seguinte, de fato, a trocação dele ainda não é muito polida e tudo mais, mas notem bem o que ele fez com o Phil Hollis, com a trocação não tão polida. É um cara que eu ficaria bastante de olho, tem um laço de competição muito grande, pô, teve atuações ruins, mas venceu, tirando a luta contra o Kimahevi, mesmo quando ele sofreu, ele foi lá e saiu com a vitória. É um daqueles que espreme o resultado de qualquer forma, é um nome interessantíssimo para ficar de olho aí para a categoria de peso médio. É, sinistro, né? Punch, assim, e novo, né? Jovem, tem só 20, fez 30 anos recentemente, fiquem de olho. Nele mesmo. Agora, André, a Marina Rodrigues, coitada, né? Dá até uma pena, ela, pô, estava na boca para disputar o cinturão, venceu a Xionan e agora perdeu para a Amanda Lemos e para a Virna Jandiroba e está num limbo danado, vai entrar num limbo danado aos 36 anos. E agora? Pois é, acho que são escolhas, né? Às vezes a gente acaba fazendo escolhas na vida que nos levam para um lugar que não é tão bom, mas assim, faz parte. Eu acho que a escolha dela de lutar com a Amanda Lemos, ano passado, não foi a melhor escolha possível, ela poderia ter esperado, mas ela tinha, inclusive, ela tinha lutado em março, ela queria fazer mais uma no ano de 2022, mas são escolhas, acabou perdendo para a Amanda naquela oportunidade e ela podia estar disputando o cinturão agora. Mas a verdade é, cara, que eu não vejo o copo meio vazio para a Marina, eu vejo o copo meio cheio para a Virna, cara. Tem que levantar aqui as habilidades da Virna que matou completamente o jogo da Marina Rodrigues, essa é a verdade. A Marina é uma ótima atleta, troca muito bem e a Virna conseguiu matar completamente a distância dela e impor o jogo de uma forma impressionante, pragmática. A gente sabe que a Virna em pé não é nada demais, aquele jab direto, joga um overhand. Você viu que ela jogava uns socos rodados ali meio do nada, meio sem distância, mas cara, o approach dela foi muito bom e as quedas e controle, então, a gente não precisa nem comentar, né? Foi uma aula que ela deu de luta agarrada para cima da Marina Rodrigues, uma vitória gigante da Virna que chega já no meio de 2023 no top 5 da categoria peso palha. E eu falo para você, cara, essa menina nessa categoria, se você for abrir o ranking da divisão, que é recheada de atletas do Brasil, inclusive, você vê, você tem Zang, campeã, você tem Esparza, grávida, você tem Damayunas que luta pouco, você tem a Amanda Lemos aí sim, você tem a Jéssica que acabou de perder e você tem agora a Virna chegando. Então, o cenário para ela é maravilhoso. Ela chega no top 5 e eu acredito que ela vá trocar de lugar com a Marina Rodrigues, vai sair de nono para quinta posição ou se não trocar de quinto. De repente, a Xiaonan sobe para quinta, ela vai galgando posições ali, até porque a Mackenzie luta na semana que vem, mas é com a Angela que é décima quarta. Eu acho que ela vai pegar a sexta posição da Xiaonan, a Xiaonan vai crescer ali para quinta ou até para quarta, para o lugar da Jéssica. Enfim, o importante é que ela está nesse bolo. Eu acho que o cenário é muito bom para a Baiana de Serrinha, a Carcaravir na Jandiroba, cara. É, eu vou passar a bola para vocês porque o meu vídeo de hoje vai ser sobre o Cron Grace, mas é assim... Sério? Sério? Complicado, sério. Complicado, né? Que a gente... Você está fazendo vídeo ainda, Renato? Eu não estava ligado, não tenho acompanhado. Ele só vê YouTube ao vivo também. Achei que era só o podcast, meu YouTube Premium, ele é também no rolo, e aí eu não consigo ver, não. Fico muito triste, Carano, com esse tipo de menosprezo à minha pessoa, mas vamos seguir em frente. E aí, cara? O Cron Grace, Dana White, patrão dele, disse que ele estava preso em 1995 na coletiva de imprensa, e o Charles Jordan, que é um cara que estava vindo de duas derrotas, e é cartel negativo no UFC, 5-6, conseguiu uma vitória relativamente tranquila, né? E aí, cara? O que o futuro reserva para o Cron depois dessa? É complicado, Renato, porque, assim, eu entendo a frustração do Dana White também, e o trabalho dele como promotor, às vezes, isso é uma coisa também que as pessoas talvez não entendam tanto, mas o trabalho do promotor é guiar a narrativa. Certamente havia o interesse deles ali no Cron, obviamente, um atleta que tem nome, tem a questão da família, etc e tal, é um bom lutador, sem sombra de dúvidas, e a partir do momento que essa promessa não se realiza, que não tem o resultado que está esperando, destruir, entre aspas, também é trabalho dele como promotor, é tirar o foco das pessoas e falar, olha, isso aqui esquece e passou, e pela forma como o Dana White se manifestou falando disso, me parece que não vai ter muita vida longa para o Cron, não sei como é vai estar, a gente tem que, claro, a gente sabe que nos bastidores, às vezes, as negociações vão para outra direção, mas me parece um discurso de quem já, olha, para mim passou isso aqui, não vou insistir mais nessa, com o Cron Grace, não, que estava realmente o primeiro round, principalmente, foi muito ruim, eu acho que o grande, o ponto baixo de verdade foi ali, aquele primeiro round, insistiu muito na trocação, sem muito sucesso, depois foi puxar a guarda, foi um, essa luta, inclusive, foi a primeira que eu acordei para assistir e confesso que não fiquei muito animado logo que saltei da cama às cinco e meia da manhã aqui. Então, vamos lá, sem carinho, sem puxar saco porque o cara é Grace, acho que a gente tem que ter um compromisso aqui com as coisas que a gente viu, todo mundo viu, o lance é o seguinte, minha análise, tá, a primeira luta dele no UFC foi contra o Caceres, ele conseguiu finalizar rápido, em dois minutos, ele chegou muito rápido no Caceres e derrubou e pegou, certo? E logo, isso foi em fevereiro de 19, em outubro, ele lutou de novo contra o Suenso. Cara, ele fez três rounds com o Cub Suenso, de porrada, puxou para a guarda algumas vezes, fez umas coisas no chão, mas trocou porrada com o Suenso, perdeu, perdeu, mas perdeu na bola, perdeu trocando. A impressão que eu fico quase quatro anos depois, que lutamos agora em maio de 2023, é que simplesmente o Cron não estava treinado, ponto. Regrediu, né? Ele regrediu, ele regrediu. Se ele treinou jiu-jitsu de kimono, se ele treinou jiu-jitsu sem kimono, eu não sei, mas wrestling ele não treinou, e muito menos striking, sabe? Sabe o que está com o cara, André? Que ele treinou com os alunos na Academia Nova. Pois é, e a Academia Nova dele demorou em placar, segundo ele mesmo, né? Falou que aí demorou para abrir a academia, para fazer as coisas. Era na pandemia, né? Pô, mas na pandemia o UFC, cara, o UFC voltou dia 18 de maio, cara, de 2020, no auge da pandemia. Isolou os atletas, fez aquela bolha, o evento não parou. Isso não é desculpa para ele, sabe? Ele falou, ah, o mundo parou, a culpa não foi minha. Me desculpe, cara, mas assim, o UFC não parou. E os atletas que queriam lutar estão lutando desde maio de 2020. O retorno foi Tony Ferguson e Justin Goethe. Eu sei porque foi eu que narrei essa luta no meio da bolha com meu filho pequeno, que estava lá trabalhando. Então, ele também poderia estar. Seu filho estava trabalhando também? Não, meu filho também. Não, ele foi, tio. Alô, alô, polícia federal. Só meu filho de barba, Renato Rebelo, que estava trabalhando. Só meu filho mais velho. Não estava, não. Ninguém não estava, não. É, então assim, cara, eu achei que ele involuiu nesse período. E hoje em dia não tem espaço mais para atletas unidimensionais. Se for unidimensional que chega lá e pelo menos corresponde, beleza. Mas nem isso ele conseguiu. Ele puxou para a guarda e não teve nenhum sucesso contra um Charles Jordan, que é um lutador ok. E a faixa presa do jiu-jitsu, né? É, mas é um lutador ok, não é? Ou você acha ele maravilhoso? Não, não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? E não acho ruim... Olha só, rapidinho, só para eu terminar. Não, eu acho o Charles Jordan ruim, não. Eu acho ele bom de mão. É rápido, tem as mãos pesadas. Pô, já ganhou do Leandro Vanatta, já ganhou do Marcelo Rojo, do Ho Choi, entendeu? O cara não está de bobeira. Não está de bobeira mesmo. Mas não é nenhum, cara. Ele não perdeu para um cara top da categoria. Então eu acho que, cara, o Kron tem que botar a mão na consciência e rever os conceitos dele. Quando eu falei faixa preta, no sentido de que, por mais que o Kron seja um lutador de jiu-jitsu muito superior ao Charles Jordan, no MMA, você ser faixa preta de jiu-jitsu dá para você travar e neutralizar o jogo de alguém superior de você. Não é uma luta de jiu-jitsu. É isso que eu estava querendo dizer. Mas, andando aqui, falando em jiu-jitsu, quem perdeu, mas saiu muito maior do que entrou, inclusive ganhou como se tivesse vencido a luta e bônus da noite, foi o Diego Lopes, né? Que tem uma história curiosa, que é um brasileiro radicado no México, tem academia de jiu-jitsu no México, e treina lá, ajuda, né? A Alexa Graço, que finalizou a Valentina Tchavchenko. Pegou o Movsar Evloev, que é um dos maiores bichos papões da categoria, 17-0, com cinco dias de sobreaviso e quase pegou duas vezes, né? Uma coisa inacreditável que o Diego Lopes fez. Botou o nome dele lá em cima, né, Carrano? Botou o nome dele lá em cima. Ele que, se não tivesse tido essa atuação maravilhosa, provavelmente ficaria marcado no troféu Alan Belch de tatuagens ruins no MMA, né? Ele tem uma tatuagem no peito ali que não estava pegando. E o cabelo, Carrano? O cabelo está bonito, tá? O cabelo emo, estilo Simple Plan, My Chemical Romance, isso aí, até que... Parece que volta... Não, ele é o Tom DeLonge do... É, eu falei isso na... O Tom DeLonge do Blink, do MMA. Falou? E assim, agora falando sobre a luta, obviamente, cara, vou te falar uma parada, inclusive. Ele sai muito bem, o Dana White, tipo, apaixonado, né? Falando, fazendo juras de amor ao cara. Obviamente tem que manter isso, né? Na próxima vez que entrar no octógono, porque também não tem... Tem que vencer a próxima, né? É, não tem amor que dura duas derrotas seguidas, não. Pode ter lutado bem do jeito que for. Mas, e ao mesmo tempo, acho que, além disso, ele deu uma desvalorizada legal nas ações do nosso digníssimo Mofsari Vloev, que estava... Saiu com a vitória, obviamente, vai continuar subindo, mas olha... É, não é tão feio quanto aparentava, né? O monstro pode sangrar, e é isso, acho que é importante também, assim, pro restante da categoria. Tenho certeza que Ilia Topulha, muita gente aí do Peso Pena, olhou pra essa luta e falou assim, ah, rapaz, então o negócio é assim, o buraco não é tão lá embaixo, não, dá pé. Se a gente entrar aí nessa piscina, dá pé, sim, então acho que isso aí também ficou marcante e importante, e vamos ver a próxima luta, né? Acho que é aquele momento crucial, a gente teve alguns exemplos como esse, ó, Cris Moutinho, André Fialho, quase todos eles tiveram uma coisa, passaram por situações assim, pra citar dois exemplos recentes, e os dois em tese, pelo menos, portugueses, né? O Cris Moutinho é de família portuguesa, mas que precisa do follow-up na próxima luta. O Cris Moutinho não é o filho daquele treinador do Portugal? O Mourinho? José Moutinho, né? O José Mourinho, né, o treinador, e tem o João Moutinho, que era um meio de campo de Portugal também, ruim toda a vida. O Cris Moutinho é a cruza de Cris Weidman com o José Mourinho, então, pronto. É, é isso aí. E com o cabelo da Barbie Punk Rock, né? Mas, enfim, é importante que o Diego Lopes vença a próxima luta, acho que pegar esse capital positivo que ele construiu, pô, cara, teve uma das que ele pegou lá, eu achei que ele ia finalizar, na moral, não sei como é que o Evo Evo também escapou, não, sabe? E usar isso positivamente, né? Ele tá com a faca e o queijo na mão pra poder subir rápido na categoria, se souber explorar isso, mas, lembre-se, tem que vencer a próxima luta de qualquer jeito. É, ô André, aí a Jéssica, hein, cara, eu, pô, foi feio, né? Foi uma daquelas derrotas feias, e o Ted Atlas, tava falando, o Ted Atlas é o ex-treinador adjunto do Cans da Mato, foi um dos caras que botou a mão na massa pra treinar o Mike Tyson lá atrás, né? E o Ted Atlas, ele virou comentarista de boxe, e ele tava dizendo, né, que a Jéssica Batistaca tava começando a luta com o left hook, né, que é o gancho de esquerda de novo e de novo. E ele diz que quando alguém no treino começa a jogar gancho de esquerda contra alguém que tem uma direita reta boa, ele para o treino e manda a pessoa pra casa. E foi exatamente como a Shona nocauteou a Jéssica, né, com uma mão direita reta. E aí, cara, como é que fica a Jéssica, que tava tentando se recuperar da derrota pra Erin Bluntfield, né, e agora nocauteada, fica pior a situação? Pô, cara, assim, o que a Jéssica apresentou, né, é difícil até a gente querer defender, né, não dá, né, porque ela foi, foi o que você falou, você já resumiu, o botão do joystick dela do cruzado de canhota tava agarrado, não é possível, não dá, você curtinha, querer ficar buscando sem parar de cruzado de canhota, é uma menina que bate reto, cara, não sei se ela não seguiu a estratégia do time ou se a estratégia do time era essa, mas não dá pra você, pô, a Wely Zhang bate muito bem reto, foi o que você falou, é jab direto, com velocidade, inclusive andando pra trás. Pô, ela fez exatamente o que não era pra fazer no início da luta, sabe? Então, bom, é ruim, muito ruim pra Jéssica, porque era o momento dela descendo de categoria, voltando pra divisão dela, era uma vitória que ela precisava, agora complica, ela vai trocar de lugar com a Xiaonan, e aí tem esse bololô da categoria que eu acabei de falar, tem a Virna subindo, tem a Mackenzie chegando pra lutar também, luta na semana que vem contra a Angela Hill, e ela vai ter que, cara, vai ter que remar de novo aí, não digo que é carta fora do baralho, porque ela é uma força dessa categoria, mas ela vai precisar fazer algumas mudanças, alguns ajustes no jogo dela, na carreira, e rever o estilo de luta, porque aí a gente tava falando do Crom contra o Cubsunson, é aquela história daquele app, eu vou fazer um paralelo com a Jéssica, por exemplo. Cara, o jeito que ela lutou contra a Lauren Murphy foi um negócio impressionante, cara, mexendo a cabeça, jebeando, saindo, cara, um boxe assim, de primeira linha, e ela não apresentou isso na Xiaonan. E eu tenho conversado muito com o Demi Amaya, tenho oportunidade de conversar muito com esses caras que viveram lá dentro anos, entendem muito de luta, e ele fala o seguinte, luta é estímulo do treino, se você não estimula no treino, simplesmente você não executa, ponto. Então, ela tem que rever o estímulo do treino dela, direcionar o treino dela voltado para a adversária que ela vai lutar. Ela vier com essa, do jeito que ela vier estimulada pra pegar a Lauren Murphy, talvez o resultado fosse outro, ou estimulada pra botar pra baixo e pegar, como ela já fez outras vezes, talvez o resultado fosse outro. O jeito que ela se apresentou contra a Xiaonan, cara, não deu nem pro começo, não deu nem pro começo, lutou mal, lutou errado. É, o Demi Amaya que tava no corner do Kron, né, seria interessante uma opinião do Demi Amaya sobre o que vimos, né? Vou perguntar pra ele, não sei... Pergunta em off, pergunta em off. É, vou perguntar em off, não sei se eu vou poder falar em on que ele vai me dizer, mas perguntarei, prometo. É, só pra explicar o jargão jornalístico aqui pro pessoal, off é quando não tá valendo, não é uma coisa formal, né? Então, tipo assim, a diferença vai ser a seguinte, em on, que é valendo pras câmeras, ele vai falar, não, teve, tava machucado, teve uma luta ruim, o jogo não casou. Em off, aquele filho da puta, velho, fez nada que a gente combinou. É, é basicamente isso. Mas, ó, passando aqui pra luta com o principal, o Belal Mohamed, Gilbert Durinho, o duelo Belal Durinho, é, não foi um duelo que a gente esperava, né, porque o Gilbert se machucou logo na primeira tentativa de queda, aos dois minutos, três minutos do primeiro assalto, caiu com o Belal em cima do ombro. Você já caiu com o Belal em cima do ombro, Carrano? Não caíram com o Belal, não? Não tem envergadura pra isso, não, Renato. Ah, respeita, respeita aí, pô, não tem nem envergadura pra isso. Quem diria, quem diria que o Belal Durinho seria broxante, né, senhor? Pô, cara, eu posso, o outro comentário que eu vejo, pra gente gastar tudo de cara e ficar livre disso, é que no duelo Belal Durinho, ficou claro que a prioridade é do Belal, porque o Belal sem o Durinho, ele segue sendo o Belal. Agora, se você tirar o Belal do Durinho, ele pode ser qualquer coisa, pode estar sem dinheiro, ele pode ser qualquer coisa que é a superfície rígida. E o Belal provou que ele é o principal do chaveamento. Parabéns, Carrano, você é muito bom nisso. Mas o que você achou do duelo, André? Porque o Durinho, ele tentou fazer o que dava, né, que era tentar botar aquele cruzado de direita, mas virou vítima, né? Perdeu a mão esquerda, perdeu a possibilidade de botar pra baixo, e não teve tanta luta, né? Agora, você viu como ele saiu chorando copiosamente, é triste, né? 37 anos, ter perdido essa oportunidade dessa forma. É, e o Gilbert é um cara muito, como é que eu posso dizer? Competitivo. Competitivo e muito emotivo, né? Você vê que ele chora, ele não tem essa, ele tá feliz, ele cai nas lágrimas, ele tá triste, ele cai nas lágrimas, é um cara que mostra muito os sentimentos, não tem vergonha disso, né? Ele saiu chorando, creio que por conta da dor que ele devia estar sentindo ali, e por conta da dor de ter perdido, e por conta do que essa derrota trouxe pra carreira dele. Ele é um misto de emoções, né? Provavelmente é o fim da linha do sonho de disputar o cinturão de novo, salvo um evento que será originário. Eu acho que ele mesmo sacou isso, né? Não sei, cara, sinceramente. Cara, eu ia te dar, assim, eu posso até, aí, só uma opinião pessoal minha, tá? Não tô falando que é fato, mas a gente falou isso antes, eu vou manter minha posição. Pra quem perdesse dessa luta, até pela idade e tal, é difícil dar a volta, sabe? Já com a idade, é uma categoria que tá precisando de sangue novo, e aí você vai ficar tentando buscar, eu acho que teria de ser um encaixe muito bom, e um time muito legal e favorecente, que pode acontecer. Mas, é aquilo, né? O destino tava na mão, e agora vai ficar um pouco na conta da sorte. Considera que pode ter uma cirurgia aí no meio, hein? É, então, esse é o lance. Eu tô dizendo que eu não sei, porque vão que, ah, vamos alimentar a chave, o cara de Rakimanov com o Durin. Durin vai e ganha do Rakimanov, tá entendendo? Não é impossível. Não, é aí que ele pode voltar pro páreo, ele vai bater um cara que tá no hype, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Dependendo do casamento de lutas e do que aconteça na cirurgia dele, chance tem. É difícil? Claro que é. Essa era a corrida, mas eu tenho certeza que desistir ele não vai, cara. Ah, é? Desistir ele não vai. Isso é um fato. O que acontece? Eu mandei mensagem pra ele ontem, perguntando lá do que tinha acontecido e tal. Ele falou que na hora que ele entrou pra botar pra baixo, ele caiu por cima... Não foi o braço direito dele que machucou, foi o esquerdo, né? Ele caiu por cima do ombro, com o peso todo no ombro ali. E falou que tava fazendo gelo, mas que tava ruim de mexer o braço, ruim de mexer o ombro. E que hoje de manhã ele ia ao médico, né? Pra fazer os exames, pra ver o que ia rolar daquele braço, daquele ombro dele ali. Mas que tava bastante dolorido, tava ruim de mexer. Aí depois disso eu não falei mais com ele. Qualquer novidade também eu informo aqui. Mas... Uma pena, cara. Uma pena. Eu tava achando ele muito frustrado, muito estranho. Durante os rounds, quando acabava os rounds com a mão na cintura. Eu falei, pô, ele parece que tá frustrado, sabe? Tava um negócio esquisito. Aí depois chegou a informação, né? Eu, sinceramente, não percebi que o braço dele, o ombro tava ruim. Senti falta daqueles cruzados de canhota, que são muito bons. Mas eu não entendi. Eu falei, pô, será que ele não tá achando a distância? A gente achou que poderia ser a questão de ter lutado muito tempo, muitas vezes em pouco tempo. Tá meio que virando o fio. Mas o Mohamed tem nada a ver com isso, né, cara? O Belal tem nada a ver com isso. Entrou com uma troca de bases impressionante. Muito chute pra manter a distância. E quando soube que aquele braço tava ruim, continuou com a estratégia. André, curioso é que a gente ficou, basicamente, o último dia aí, antes da luta, falando de uma possível lesão do Belal Mohamed, né? Porque teve uma foto dele no Media Day que apareceu. Que ele tava com o pé parecendo um cedilha, né? Todo deformado. E ficou-se muita conversa sobre uma possível lesão do Belal Mohamed, pra, no final das contas, quem acabasse lesionando ser o Durian. Uma daquelas mórbidas coincidências. É, e na pesagem ele tava manquitolando um pouquinho, como se tivesse com o pé enfaixado na sexta-feira, né? E no sábado tava chutando, que era uma beleza, né? É, pois é. Ô, Carrano, agora a categoria fica no meio que um marasmo, né? Óbvio que vai ter o Leon Edwards e Kobe Covington e Belal, o desafiante número um. É, e aí? Excitado pra ver o que acontece nessa divisão ou tá feia a coisa? Cara, feia a coisa não tá porque você tem opções e tem alternativas e são bons lutadores. Eu acho que o pior caso ainda entre todos esses é o do Kobe Covington, que é um cara que luta a hora que quer. É, e normalmente ele não quer muito. O Belal Mohamed, mesmo sem ser o lutador mais empolgante do mundo, primeiro, ele tem se provado um cara que evoluiu muito ao longo dos últimos anos. Isso é muito importante a gente frisar também. Tem a questão da lesão do Durinho, obviamente, mas ele não pode deixar de dar crédito pro Belal Mohamed, que era um cara nada mais do que um meio de tabela, sabe? Do que um personagem, um NPC, né? Um personagem aleatório que fica ali pra fazer número. E de repente apareceu como alguém que, de fato, faz frente a bons nomes pro futuro e impede o crescimento de atletas que estão aparecendo agora, que ganha de outros nomes consagrados e que bate atletas que estão no topo da categoria. Isso é importante a gente frisar. E o Belal Mohamed é um cara extremamente ativo, aceitou essa luta sem precisar, se a gente for dizer assim. Se colocou sob um risco muito grande, desde o corte de peso até esse pé esquisito dele e o próprio Durinho ser um adversário de altíssimo nível. Tudo isso num espaço muito curto aí pra poder entrar no duelo sem tanta preparação. Eu acho que tem uma chance do Belal Mohamed ser premiado, quem sabe, por essa... Enfim, por essa atividade e tudo. É uma chance grande? Não é. Provavelmente o Kobe Covington ainda vai ter a preferência, mas, como eu falei, ele é um cara de lua, eu acho que por mais que ele seja indiscutivelmente o número um dessa categoria, um cara que só perdeu pro Camaru Usman, mas teve até relativo controle sobre outros nomes ali do topo, ex-campeão interino, etc e tal, ele segura muito desse ponto de vista. A categoria precisava mesmo, era de um cara tipo o Ramza Timaeve, que chega injetando a adrenalina. Mas o cara não bate o peso, começou lutando toda semana, agora luta uma vez a cada quaresma. Deu uma perdida nesse ponto, mas o Belal Mohamed, se continuar nessa pegada, acho que sai na frente pra, quem sabe, enfrentar o Leon Edwards aí pelo cinturão. Vamos ver o que vai acontecer, se rolar essa luta ou não, né? É outra história, mas o problema pra ele, coitado, é que depois de fazer isso tudo, pode ser que aconteça o seguinte, o Kobe Covington acabe lutando contra o Leon Edwards e sobre pra ele ninguém mais, ninguém menos do que Camaru Usman. É, ou ele vai ter que ficar muito tempo parado aí esperando a oportunidade, né? Que não me parece muito a cara dele também, né? E na luta principal temos Aljamã Sterling mantendo o cinturão dos galos, uma luta bem apertada, decisão dividida, né? Um dos juízes marcou pro Henry Cerrudo. O que vocês, em primeiro lugar, o que vocês pontuaram? Vocês viram, os dois viram vitória do Sterling? Olha, 48, 47, o Sterling. Eu também vi vitória do Sterling, pra mim é muito difícil pontuar a luta, porque eu não revi. E narrando ali, não tem muita análise. Só que quando é muito claro, que fica muito claro pra mim. Eu não sei te dizer exatamente quais rounds o Cerrudo venceu, mas eu achei que o Aljamã ganhou, assim, unânime pra mim. No mínimo, 3x2 ali a favor do Aljamã. O último round eu achei do Cerrudo, foi claro pra mim do Cerrudo, mas eu achei uma vitória boa. Tipo, 3x2, vai, do Aljamã Sterling, pra cima do Cerrudo. É, a primeira pergunta que eu faço é essa. O Aljamã vai começar a ser respeitado ou ele segue sendo tirado pra Pangaré? Todo mundo é favorito contra ele? Porque ele já tá num ponto que, quando você bota pra baixo o campeão olímpico e tal, você tem que começar a ser visto, né? Com certeza absoluta. A gente fez chacota com o nome dele. Lembro bem daquele podcast lá do... Carrano, né? Sempre o Carrano, né? Eu defendi o cara mais do que tudo aqui. Eu já tô começando a mudar de time, ficar implicado com ele. E agora que vocês estão pulando do barco? Então, hoje, tudo de time é gostoso. A culpa é sempre sua. Pode mudar de time que a gente vai continuar te amando, Carrano. Vai, vamos chamar. Olha só. A gente falou bastante dele, daquela vitória dele, né? Entre aspas, contra o Piotrian. A primeira que ele ganhou o cinturão, a gente pegou no pé dele. Mas, cara, depois que ele voltou de cirurgia e... Aliás, você tem o senhor, Renato, também, né? Porquanto você sempre fala dessa história que ele cresceu um percentual ali depois que fez as cirurgias e curou as feridas. E esse percentual que ele cresceu vem fazendo a diferença. Você foi muito feliz nessa colocação e eu repliquei isso algumas vezes. De nada, meu amigo. Você foi feliz nisso, eu repliquei isso algumas vezes. E, de fato, desde o retorno dele contra o Piotrian, depois contra o Dilachó e agora contra o Serrudo, eu acho que foi... Essa terceira luta foi pra gente, de vez, assim, deixar de duvidar desse cara. Pra quem ainda duvidava, o que ele fez contra um Serrudo que tava muito bem fisicamente, bem tecnicamente, tava rápido, parecia que tava na ativa. Parece que lutou há seis meses atrás e não há três anos, como aconteceu, de fato. Cara, o que ele fez ali, impressionante, cara. O tamanho desse cara pra 61 quilos é impressionante. A velocidade, a força, o nível dele de wrestling no MMA, como trabalha bem na grade. E, cara, venceu e convenceu. Eu acho que, assim, eu gosto do Shane O'Malley, acho um bom lutador. É, André, eu ia te perguntar isso, que eu quero ler uma frase pra você aqui do Stanley e você me diz se você concorda ou não, tá? Ele fala assim, vamos ser honestos aqui. Se eu botei o Serrudo, que é baixo e foi campeão olímpico pra baixo, o que eu vou fazer com o Shane O'Malley? Cara, é ragdoll. Ragdoll him. Caralho, André, a gente falou literalmente a mesma coisa. Que bonitinho. É, pois é, cara. Transmimento de pensação. É isso, cara. É ragdoll him, porra. Três rounds, cinco rounds. Tempo que o O'Malley aguentar. Porque eu acho que vai ser isso. Vai ser buffet de queda, buffet de amasso. Se o Alderman Stanley for um cara pragmático e com QI de luta, eu acho que ele é. Ele não se preocupa em querer ficar dando espetáculo. Então, eu acho que é o que ele vai fazer, cara. A frase do Felipe Pelizão aqui é Patati vai levar um patatá. É quase isso. Mas, ao mesmo tempo, Carrano, o Serrudo não tá com cara nenhuma de que acabou, né? Teve uma atuação muito boa também. Não perdeu por detalhe. Talvez, né, o adversário é um pouco mais jovem, mais confiante no alto. Ele tem muito tempo parado. Foi só essa coisinha aí. E disse que ia parar. Chegou a tirar as luas. Mas, na hora de anunciar, ele... Hum, não sei. Vou, não vou. A coletiva de imprensa também não anunciou. E hoje, no seu Instagram, já mandou o seguinte. Eu quero a cabeça de Merab do Vale Chivilha num prato. E aí, né, marcando o Dana White. E aí, já tem a continuação da narrativa, né? Porque se ele vence o Vale Chivilha, força uma revanche com o Jamon Sterling pra se vingar do amiguinho dele, né? Até porque o Sterling tá falando de subir pro peso. Pena. Mas se ele vence o Sean O'Malley e o Serrudo vence o do Vale Chivilha, pode ser que a revanche entre eles seja uma luta interessante. O que você acha aí? Serrudo vai ficar, né? Ah, eu acho que vai. E acho que você falou bem. O Serrudo... Havia também uma preocupação, assim. Eu tava um pouco desconfiado. A gente... Na verdade, não é nem desconfiado, cara. Eu tava inseguro com relação ao que esperado o Henry Serrudo, né? Depois de tanto tempo parado. A idade, obviamente, afeta. A gente sabe que é um grande fator para atletas, principalmente nesse nível de competição que já é um recorte muito alto de competição dentro de um nível que já é altíssimo por si só. E o Serrudo acabou mostrando que tá bem. Eu achei ele um pouquinho, assim. Mas sabe aquele milésimo de segundo um pouco mais lento do que o normal? Mais compreensível também. Tava sem lutar há muito tempo. Tem aquele fator de idade que a gente citou. Mas não tava mal. Não foi... Pô, passou vergonha. Pelo contrário, só achei estranho o... Assim, não mudou nada, tá? No resultado. Mas eu, inclusive, achei justa a vitória do Sterling. Ele venceu mesmo. Deveria ter vencido até a decisão unânime. Não sei como é que o outro juiz deu 3x2 pro Serrudo nessa luta. Mas um dos juízes que deu vitória e basicamente o que definiu que o Sterling levou a melhor deu o quinto round pra ele, né? Que aí é brincadeira. O quinto round foi claro pro Serrudo. Acho que é o único round que foi muito claro, inclusive, pro Serrudo. Aí tem melhor botando pra baixo até, né? É, pô, brincadeira. Mas, enfim. Não alterou nada no resultado. E aí ele enchiou. O Eric Albarracinho também enchiou. Com razão, no ponto de vista desse recorte, mas sem razão no contexto da luta inteira. E eu acho que não tem. Se quiser continuar lutando, né? A única coisa que pode interferir aí é, às vezes, a família. É querer ficar mais por conta de ser treinador e tudo mais. Porque condições de competir tem pra caramba. Esse drive competitivo tem muito. E, pô, não tem. Não foi demérito nenhum. Fez uma luta apertadíssima. Poderia ter saído com a vitória se tivesse, às vezes, acertado. Cara, eu vou te falar que, pra mim, fez muita diferença se for o primeiro round. Ele teve muita dificuldade de encontrar o Sterling no primeiro round. Tava a distância, tava complicada. E ficou aquele meio vai, não vai. E ali, acho que ele meio que se perdeu um pouco. Fosse... É uma diferença pequena. É um ajuste mínimo mesmo. Eu achei que o Serrudo se apresentou bem e deve continuar sendo um nome que vai figurar aí na parte de cima da categoria. Ele já pediu, né? Essa luta com o Merabe. Se não for com o Merabe, tem outras alternativas aí pra ele no peso galo. Não vejo por que ele sair a menos que ele queira mesmo. Ele desafiou o Conor, cara. Aí também, vamos... Aí também, né? Eu vou ser obrigado. Tinha três e meio que eu não falava da minha avó aqui, mas muito devagar quando o Santo é de barro, né? Calma aí, pô. Bom, agora seguimos para a opinião dos membros do canal Sexto Round, os Raptors All-American. Parceli Costa, Belal é tão empolgante que se tornar esse campeão vai fazer todo mundo sentir saudade do Usman, quando ficava segurando adversários na grade. Davi Bispo, na dupla Sterling e Merabe, Sterling entra com dinheiro e título e Merabe entra com carisma. Não sei se tem carisma, não, né? Pô, a pena, Renato, ela faz as pessoas se empatizarem mesmo com quem não é muito empático. Ó, o Davi Senna está falando assim, Virna e Diego foram os melhores momentos da minha noite. Assim, o Brasil está numa draga tão grande que um dos melhores momentos é uma derrota, né? É verdade. É o Vissão Fernandes. Abraço da cobrinha para todos que não suspeitaram desde o segundo round que tinha algo com o durinho. Ninguém naquele nível tem estratégia de usar apenas um braço na luta. Cara, eu vou te falar que eu não percebi na hora também? Então eu recebo esse abraço da cobrinha. O Danilo vendo o copo meio cheio. Uma coisa que eu observei esse ano é a quantidade de brasileiro bom e jovem que tem abaixo do radar. Evloev e Mokaev quase perderam a invencibilidade. Verdade. É sempre bom ser otimista. Bruno Letinsky. Nunca a frase do anão fez tanto sentido. A mãe da decepção é expectativa. É. Aí fica difícil, né? O Julián S.A. Daniel Lopes foi sem dúvida o destaque da noite. Performance incrível e lutador completo. Só não é Daniel, né? Pô, coitado. É aquilo. Vamos chegar uma hora que ninguém mais vai confundir o nome dele, mas essa hora ainda não chegou. É isso, né? Chegou fazendo barulho e tal, mas para ser famoso a ponto de todo mundo saber o nome, não. Pedro Rezende. Sempre torço contra o Sterling, mas não tem jeito. O cara é brabo mesmo. Guilherme Medeiros. Vivemos uma chance de inverno tenebroso para os negócios do 6... Do 6 round, não. Do UFC. O 6 round já está no inverno tenebroso há 10 anos, né? Imaginem um cenário com Áudio, Mahashev e Belal campeões lineares. Aí fica difícil vender para o Iperviu mesmo. Sorte é que a ESPN já pagou antes, né? Antes de abrir o presente. Já pagou, é na hora. É caixa misteriosa, na hora. Vem o que vier. Ih, olha a parada. Olha, olha. Washington Oliveira. Bola fora do 6 round. Num card onde tivemos Belal Durinho, ninguém falou uma palavra sobre o Rolando Bedóia. Que isso, pai? O André narrou a luta e tratou como um qualquer. Que decepção, meus amigos. É o Rolando Bedóia, né? Ele... Olha, o cara manjou mesmo, hein? É, o... Sei disso não, hein? Davi Bispo. O Kron, depois de tomar sozinho uma surra que era para três pessoas, vai lutar com o Mike Perry no evento de boxe sem luvas. Ele escreveu, na verdade, boxe sem mãos, né? Boxe sem mãos que é difícil. Vinícius Pinheiro. Acho que o Durinho se recupera e ainda disputa o cinturão. O povo quer isso e não é só o Brasil. Nunca duvide um homem com propósito. O Ordogi, teto de vidro. Ele está me corrigindo aqui que eu disse que o Belal chutou a perna... O braço esquerdo do Durinho com a perna esquerda. É verdade. Eu falei isso na resenha e estou errado, né? Não tem como ele dar um chute de trivela, né? De três dedos. Ó, o Pedermusgar está pobre, hein? Nosso sobrinho do André. Foi o pior card do ano para as apostas. Perdi com Marina, Kron, Durinho e Serrudo. Como diz o ditado, não dá para ganhar todos, mas aparentemente perder dá. Porra, o Pedermusgar está feia a coisa para o Pedermusgar. Já aproveitou, já começou a vaquinha online dele para custear o prejuízo. Acho que o mote é o do Guilherme Araújo aqui. Triplo C não está morto. Igor Carvalho, juiz que deu 30 a 27, Evloéve deveria sair da agenda algemado. Verdade. Felipe Pereira, para o Serrudo faltou sorte e 5 centímetros de envergadura. Para muita gente, falta 5 centímetros, né, Carrano? Porra, para muita gente, inclusive, se tiver 5 centímetros, quer dizer o dobro, né? Yuri, o trabalho de editor está acabando com a Jéssica. Pô, jornada dupla, pô, vai fazer live, vai lutar, dá nisso. Acho que a culpa é minha mesmo. É preferível perder com honra do que ganhar com frouxura, né? É isso aí, embalando essa edição do nosso podcast aqui. Um grande abraço para você, meu querido Carrano. Quero saber, claro, se temos o abraço da cobrinha e por que ele vai para o Tony Ferguson que está preso nesse momento, bateu bêbado de carro? Cara, eu vou te dizer o seguinte, o abraço da cobrinha, ele serve, ele segue o princípio jornalístico, né? Que é aquela lição que a gente tem na... A minha grande dúvida é como é que não prenderam ele antes, né? Por que ele estava solto? E na hora que perguntasse, prendeu por quê? A resposta tem que ser por que não? Essa é a resposta, o Tony Ferguson, o abraço da cobrinha segue o princípio jornalístico, que é o quê? Cachorro morde homem? Não é notícia. Homem morde cachorro, que é um evento extraordinário, é notícia. Tony Ferguson faz merda? É o maior cachorro morde homem da história, isso não é notícia. Notícia é ele aparecer em Harvard, que nem ele apareceu, sabe? Então, por conta disso, só por conta disso... Lembrando sempre que Tony Ferguson já chamaram a polícia porque ele achava que morava um homem dentro das paredes da casa, né? É, isso aí é o cara muito são, né? Aliás, vamos rebatizar, pô. Vamos rebatizar o Tony. A gente pode rebatizar ele de Tony Ferguson, de Tony de Tomar, ou Tony Bebusson, de Bebum, né? O que vocês acham? Ele tá... Ou em vez de é o Cucu, é o Cucu, Cucu Biruta, né? Malucão. Pô, o Tony Ferguson, ele tá sem sacanagem, cara. Ele tá numa situação assim, o mal que ele tá fazendo pra quem advoga em favor da segurança do MMA enquanto esporte é complicadíssimo, porque não é de hoje, né? Que ele vem, tá aparecendo um coadjuvante naquele filme Shutter Island, como é que chama aquele filme lá? Do Max Process? Ilha do Medo. Tá aparecendo o coadjuvante do filme Ilha do Medo. E aí, por isso, eu vou deixar isso assim, fiz esse preâmbulo todo, mas eu queria mesmo dar um abraço da cobrinha dessa segunda-feira, depois de falar bastante da maluquice do Tony Ferguson, para o Merab de Vachilivir, por um motivo, porque é um homem que a gente não se cansa de ver no dia a dia, tendo seus sonhos destruídos na frente do seu rosto, né? É impressionante, como você vê a vida saindo de dentro do cara a cada momento, porque ele estava... Nem malocar a jaqueta ele conseguiu, né? Cara, ele chega, e aí ele chega lá para o Sterling, ô Sterling, e aí, mano? Próximo é eu, né? Aí o Sterling, é, pô, fica tranquilo, é nóis, filho. Depois é você mesmo aí e tal, é firmeza aí, amizade acima de tudo e tal. Aí o Sterling ganha a luta, desafia o próximo, vem o Serrudo, aí o Merab, pô, bichão, mas na hora que tu bater o Serrudo você vai ser pica e tal, aí é eu, aí entra o Patati lá em cara e ainda bota ele para virar de cabide de jaqueta, pô, pelo amor de Deus, coitado do cara, velho. Pô, essa parceria dele com o Sterling aí que ele entra, a sociedade, né? Ele entra com a bunda e o Sterling entra com o pô, não tem jeito. Eu estou achando que ele tem que sair na porrada logo com o Sterling para acabar com isso, né? Pô, eu quero quebrar a cara dele, cansei de ser otário. Pois é, verdade. Meu querido André, um grande abraço para você, boa semana, quero saber aí como é que está a agenda, um abraço para o Pachequinho, e tudo mais. Bom, a agenda dessa semana é amanhã, terça-feira tem o Se Liga, né? 18 horas, um episódio muito legal com o Tominhas Almeida e aí já mais para o fim de semana na sexta-feira tem o Resenha, ainda na sexta-feira tem Pesagem do UFC, lembrando que esse UFC que vai ser em Charlotte, semana que vem vai ter o Jailton, né? O Malhadin, na luta principal. Pô, o Card vai ser bom, cara. O Card vai ser maneiro. Tem Johnny Walker contra o Anthony Smith, tem o Ian Gary contra o Daniel Rodrigues, cara, luta boa. Tem o Mackenzie Derny, Angela Hill, tem o Douglas de Silva, tem uma galera boa, cara. Tem uma galera boa lutando nesse card. E tem a Tainara Lisboa, campeã mundial de... bicampeã mundial de Muay Thai, abrindo os trabalhos. Então vai ser um card bacana. E, ó, começa meio-dia, galera. Meio-dia, então vai ser sábado que vem. Se você não perder a hora, chegar em casa, pô, vou estar às sete horas da noite achando que está tirando onda, acabou, se arrasou. Já acabou. Se você assistir na contravenção, que nem nosso amigo o Lucas Carrano, então se arrasou mais ainda. Você não tem nem o aplicativo para poder rever, seu vagabundo. Não, eu tenho para rever. Só que aí só dá para rever com a narração em inglês, que é o daqui da região, o UFC Arábia, pô. Entendi, entendi, entendi. Tá bom, tá desculpado. Vocês estão num bromance hoje que eu não tenho entendido. Tá desculpado. Então, vamos lá. Meu abraço do Pachequinho essa semana, cara. Vai para um cara que perdeu, mas ganhou. Diego Lopes. Não tem como. Virei fã do cara de cara que ele apresentou contra o Evloev. Eu repetir aqui, acho que vindo uma olhada para todo mundo que viu o que ele fez. Está mais do que dito. E para quem não viu e é assinante do Fight Pass, reveja a luta dele. Beleza? E um abraço para a audiência vai para o Danilo Vanegas. Ele que mora em Toronto, fez a estreia profissional no Muay Thai com um nocautasso, um chutaço, um high kick de canhota. Então, parabéns à estreia do Diego Vanegas. E está sempre ouvindo aqui o nosso podcast. Está morando em Toronto, dando aula lá, vivendo com a família. Então, estreou agora no Profissional Muay Thai. Um abraço vai para o Danilo Vanegas. E um abraço para essa galera boa de luta. E estamos juntos. Até sempre. Maravilha, pessoal. Abraço a todos também da minha parte. E lembrando que vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Tchau, tchau. Até semana que vem. It's all over!